Te encontrei de novo Te desejo, meu amor Volta pra mim Luiz Cláudio! Já fiz de tudo pra te convencer Já rotei o mundo, deu pra perceber Que no passado quem errou fui eu Mas eu sei que agora eu quero só você Pra que chorar? Se as lágrimas que molham sua face Saem dos meus olhos Se o perfume que está no meu corpo É todo seu E as marcas que ficaram desse amor Não se perderam Pra que chorar? Ficar vivendo de passado, meu amor É ilusão Deixe esse seu orgulho, povo Me dê a mão Vamos juntos pra salvar de vez Essa paixão Já fiz de tudo pra te convencer Já rotei o mundo, deu pra perceber E no passado quem errou foi eu Mas eu sei que agora eu quero só você Pra que chorar? Se as lágrimas que morreram Meu amor, meu amor, meu amor É ilusão É ilusão É ilusão É ilusão É ilusão É ilusão É ilusão